Eu ouvi falar que o litoral do Caribe da Colômbia era um lugar excelente para fazer travessias de kite, com muito vento e muito visual. E aí não foi muito difícil convencer meu fiel amigo Paulo Kessler a se juntar e partirmos rumo ao litoral do Caribe da Colômbia. Vamos para Cartagena. Cartagena é uma cidade histórica, toda murada, um lugar lindíssimo e o principal ponto turístico da Colômbia. E decidimos começar a nossa aventura com uma pequena travessia de hidrofóio, de Cartagena até as caribenhas Islas de Rosário, que ficava a uns 50 quilômetros ao sul de Cartagena. Agora estamos passando aqui a cidade murada de Cartagena. É Boca Grande, uma curiosa península totalmente urbana que tem aqui, que a gente está passando. Eu acho que eu abstei já a Isla do Rosário. Lá embaixo faltam 15 quilômetros. Chegando aqui na Isla Grande de Rosário, e agora está complicado aqui para entrar, cara. Tem uma barreira de coral. Eu não estou sabendo muito bem qual o caminho para entrar. Fui ficando cada vez mais rápido, até que eu pulei da prancha, para não bater com o fóio no coral. Chegando aqui na Ilha do Rosário, chegada complicada, aventura foda. Muito bom, um velejozinho diferente, cara. Bem oceânico. Doideira total. Valeu, valeu Colômbia. Valeu Paulinho. No dia seguinte, a gente foi navegando de kite até o continente, até a praia mais próxima. Lá nossos amigos colombianos nos buscaram. E aí a próxima aventura, subimos para o norte, para Barranquilha, e voltamos velejando até Cartagena. Em dois dias. Foi uma rota de aproximadamente 100 quilômetros em linha reta. E aí a próxima aventura, subimos para o norte, para o norte, para o norte, para o norte, para o norte. A CIDADE NO BRASIL Se der mal aqui, é ruim, não tem praia. Vai direto na parede. É água batendo na parede. A CIDADE NO BRASIL Então o capitão tinha toda a razão de mandar acelerar. Tinha que acelerar, né Bruno? Tinha que acelerar. Agora a próxima parada é norte. Agora vai ser uma aventura de gente grande, compadre. Vai ser sinistro. Estou preocupado, como assim que não estão? Estava preocupado? Sim, sim, sim. Demorou? Tardamos muito? Sim. Sim? Sim. E agora vai ser a verdadeira aventura. São três rios de 60, na verdade. São 180 quilômetros. Na província de Laguarrira. E vai ser punk. E foi assim, com friozinho na barriga, que seguimos pro extremo norte do país. Um grande deserto, território indígena. E algumas pessoas nos alertaram que esses índios poderiam ser não muito amistosos. Música Oje, downwinds adictos. No meio do deserto. Vindo buscar uma encrenca aqui em downwinds, em Laguarrira. Olha, a esposa que veio cuidá-lo. Sim. Para nossa surpresa, no deserto também tinha pedágio. E aí, dame galetas. Dame galetas. Dame galetas. E aí, a que ver ou não? Música Estamos embarcando aqui pra missão comprometida. Downwindsão que tem que ir, tem que chegar. Música Seguimos pra Punta Galinas. O ponto mais ao norte da América do Sul. Território dos índios Waihu. Fica bem onde o vento faz a curva. Venta muito naquele lugar. Música Música Punta Galinas. Chegamos aqui. E não tinha habitaciones com cama. Teníamos que ficar em ramacas. Em redes. O amigo Paulo não gostou nem um pouco dessa parte. No dia seguinte, partimos de dentro do lago. Música Começal da onde agora, saindo de Punta Galinas. O ventinho tá meia boca pro sete. Mas vamos que vamos. Tem uma saída pro mar ali que preocupa um pouco. Precisamos de potência porque a gente tem que fazer um através no meio do mangue. E ali a gente tinha um pequeno problema a ser resolvido. A gente tinha que sair por um canal que o vento batia de lado. E o vento tava um pouco fraco pros nossos kites sete. E era no meio de um mangue. E o pessoal falava que naquele mangue tinha até crocodilo de água salgada. Mas eu não sei porque, aquele desafio me atraia. Música Música A saída do canal foi meio tensa ali. Tivemos que trabalhar meio kite. Tinha muita correnteza no canal, na mesma direção do vento. Mas deu certo, graças a Deus. Música O vento tá bem firme. Tá show de bora. O lugar é lindíssimo com esses clipes vermelhos. Música Paramos aqui já depois de uma pernada bem longa. Tô cansado. Cansado, com sede, com fome. Acredito que a gente tenha feito uns cinquenta quilômetros. Pelo menos aí nessa pernada. E chegando em Cabo de la Vela, se Deus quiser. Passamos pelo porto. O porto foi tranquilo. Tava um pouco mexido só, mas numa boa. E agora... Tem a chegada em Cabo de la Vela, que é um pouco complicado, com vento terral, né? Parando aqui pra comer alguma coisa. Tô até ofegante aí, cansado. Música Música Então vai ser um desafio agora. Temos aí uns dois quilômetros que a gente tem que orçar bastante. Música E ali naquele vilarejo, vinha um vento muito forte do deserto terral. A gente tinha que dar a volta naquele cabo e orçar. Muito. Chegando aqui no Cabo de la Vela. Uma orça danada. Um ventão. Trinta nós. Aaaaaaah! Guerra, maluco! Guerra chega aqui! Que orça danada! Música Depois que virou aquela ponta ali, teve que orçar demais, demais. Um ventão de trinta nós, rajado, vindo da terra. Muito louco esse lugar. Música Música Ventania, hein Cabelo? Música Nunca fiquei tão over com sete na minha vida. A gente orçou, caralho, a gente orçou a Bahia inteira pra chegar até aqui. No maior vilarejo over. Tá botando menino pra virar homem. Virar mil pra ser de nove aqui, como é que é ficar? O Cabo de la Vela, aquele vilarejo no meio do deserto, território indígena. Era um lugar, na verdade, bem turístico. Uma cena do kite forte. Muitos meninos locais, índios, belejavam muito bem de kite. Aproximadamente, há 10 ou 12 anos, começou a chegar o kite a cabo. E a verdade, muitos meninos fazem kite, então é incrívelmente bom que todos os meninos, muito pequenos, podem fazer kite aqui. Então, é genial para todos. Há algo novo que fazer. Não só estar nas calles jogando futebol, talvez, fazendo outras coisas que não devem fazer. Então, estão convidados todos a fazer kite. Há mudado muito a vida de muitos meninos. Há começado a viajar por Colombia, fora de Colombia. E, na verdade, muito boa energia para todos. Música E foi aqui nesse local, nesse redário que a gente dormiu aqui em Cabo de la Vela. Lugar bem rústico, sem luxo nenhum. Hoje a gente tem agora um downwind pela frente bem adrenalina, assim. Um downwind bem de terral. São 30km de terral, cara. Eu estaria mentindo se não falasse que estou com um pouquinho de medo. Saindo aqui de Cabo de la Vela com meu camarada Paulinho. Vamos meter aí uns 60km até Manaure. O vento está forte pra caramba, terralzão. E assim a gente se lançou, terral abaixo, no meio daquele deserto quase infinito. Música Era uma condição de velejo bem interessante. E aquele vento vindo da terra fazia com que aquilo ali ficasse lisinho. Alguns velejadores nos aconselharam a velejar afastado da costa. Porque o vento seria melhor pelo meio do mar. Mas o meu instinto me fez seguir o mais próximo possível da terra. Qualquer problema, eu saia nadando ali e me agarrava com a terra. Música Teve até encontro com tartaruga pré-histórica gigantesca. Música E mais adiante o vento ficava bem estranho. Ficava uma briga do vento terral com o vento maral. E ele parava em alguns momentos. Música Um dos nossos medos ali eram os indígenas. Várias pessoas tinham nos falado que seria um pouco perigoso. Mas a realidade se mostrou um pouco diferente. Música 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 Situação sem vento no deserto. Música Música O vento deu uma pequena melhorada. Está bem longe do ideal ainda. Mas a gente vai tentar se lançar o oceano. E se arrastando e dando o kite loop. Para ver se ganha um chãozinho. Música 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 Mas eu caí aqui. E parei aqui na casa dessa família simpatica. Música E vamos ver o que vai acontecer. Bawai vai ter vento para a gente seguir até Manaus. Missão Resgate do Paulinho. Aonde será que ele se meteu? Música 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 Cara, eu fiquei mal ali, cadê Alu? Poxa, eu entrei numa baiazinha que estava sem vento e eu subestimei ali na distância e quando fui ver eu estava com um cair tirado em cima das pedras. Eu consegui sair aqui e eu vi que ficou bom de novo de repente, muito louco esse vento, ele fica subindo e descendo. Vou tocar um pouquinho mais para fora para ver se ele melhora lá fora. E aí 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 A galera está curiosa aqui, com o kitesurf, acho que eles nunca viram, não sei. E assim foi nossa calorosa recepção em Manaus. E a galera foi nos acompanhando até o hotel, ajudando a carregar o equipamento. Grandes novos amigos. E aquela cidade vivia das salinas, da extração de sal. Terceiro dia da Rota do Norte aqui da Colômbia. Último dia, se Deus quiser. São 60 km até Rio Hacha. A gente vai passar por uma salina ali na frente. Já tem o vento suficiente pra gente ir remando no ar aí. Vambora, partiu. Já sobrevivemos seis sétimos dos downwinds. De sete a gente já fez seis, hoje é o último. E eu estou amarradão, vamos agora cumprir a missão. Lá do mar, eu vi um pedaço de chão branco como neve. Eu não resisti e fui lá dar uma olhada de perto. Sal, sal puro no chão. Olha o gatinho. A hora e meia a gente foi se arrastando e a gente andou 15 km. E aí morreu o vento aqui. Paramos no meio do nada. Mas não está sendo fácil, hein cara. Osso duro de rua esse downwindzinho aqui. De Lá Guajira. O vento muito variável. Uma loucura. Enquanto isso vamos curtir essa natureza aqui que o lugar é interessante. Cara, a parte é cristal de sal, ó. É salgado mesmo. O chão da lagoa é sólido, é duro. É um sal meio rosa, parece aquele sal do Himalaia. Os pitocos todos que estão enfiados na lagoa. Ficou incluado esse sal, muito sal. Lá vamos nós de novo. Mais uma tentativa aqui. O vento entrou! O vento entrou forte! E aqui ainda é terral. Mas aí fica lisinho o mar. Fica gostoso de navegar. Eu vi uma criançada muito feliz acenando pra mim. Feliz de ver um kitesurf passando ali. Acabei saindo d'água ali pra trocar uma energia ali com aquela galera de perto. A gente vai aqui pertinho da margem e uma tempestade de areia rolando. Vem até a areia do olho, cara. A areia do deserto voando. Chegando em Rio Racha. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, Rio Racha. Eu vi uns kites dentro de uma lagoa velejando e parei em frente. E logo veio um casal muito simpático falar comigo. Era um marketing de Rio Racha, dono do Kites Addict. Depois de três dias, 180 quilômetros e muita emoção. Chegando aqui no destino final, Rio Racha, capital da província de Laguahira. Foi um downwind muito intenso, muito intenso. Foi com muita emoção, adenalina, muito visual. Alguns pedaços difíceis, falta de vento. E agora estamos chegando aqui no Kite Addict. Do amigo Marti, que nos ofereceu hospedagem. E agora, meu amigo, vai correr pro abraço. E agora vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai! Chora, Ramba! Chora! Mas na verdade eu estou emocionado, cara. Porque realmente a gente completou uma jornada incrível. E assim foi nossa pequena aventura ali naquele país. Percorremos dois trechos do litoral. Um de 160 quilômetros e o outro de 180 quilômetros lá no norte. Foi uma aventura muito intensa em uma terra mágica e diversa que é a Colômbia, a bela Colômbia. Momentos maravilhosos, alternados com momentos bem difíceis. Foi um aprendizado muito grande, tanto para mim como para o meu amigo Paulo, que foi um gigante, aguentou o tranco sem reclamar de nada. Sempre de bom humor, com toda a positividade. O mais precioso que se leva de uma experiência dessas é o contato com pessoas, os nativos, pessoas de um país sofrido, porém simples e felizes. Uma grande lição de vida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL